Bom dia, pessoal! Hoje, 1º de maio de 2024. Eu estou aqui em Campinas, na Vila Pompéia. Vou fazer uma gravação aqui, partindo aqui da Avenida das Amoreiras, pela rua... Aliás, pela Avenida Mococa até a rua Maracatuva. E depois dali, a gente vai seguir... Segue pela rua Mineiros do Tietê. O bairro aqui é muito interessante. Todas as ruas têm o nome de uma cidade paulista, como Franco da Rocha, Martinópolis, Mirandópolis, Laranjal Paulista, Macatuba, Araçoiaba da Serra. São todas as cidades do estado de São Paulo. Aqui... A rua Mococa, ela é curtinha. Você vê que não tem muita distância. Ela vai 100 metros, 200 metros aqui. E aí, a gente vai seguir, então, pela... Mineiros do Tietê. Então, vamos lá para o vídeo, amigos e amigas. Esse vídeo foi pedido pelo André, amigo do canal André Lacunza, 4662. Vamos lá para o pessoal. Vamos lá. André, esse deve ser o prédio que você viu em construção e já está totalmente habitado. E aí E aí Para os religiosos. Paróquia Pompeia. E aí Aqui, pessoal, já começa a rua Mineiros do Tietê. Aqui. 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 Aqui é um bairro bem residencial. Poucos comércios para cá, mas mais residências mesmo. Aqui. Aqui. Você vê que tem casos bonitos aqui. Ali atrás tinha umas muito bonitas. Mas dá uma olhada nos muros, a altura, as grades. É um bairro que aqui já não tem, você vê. Mas... Essa é a rua Lindóia. Aqui também é uma cidade do estado. Aqui. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.